E aí seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pegar um cabelo grátis e mais dois itens grátis aqui no Roblox. E se você ainda não é inscrito no meu novo canal, se inscreva lá, o link tá na descrição do vídeo. E o desafio de hoje é comentar a palavra cabelo de olhos fechados. E se você quiser aparecer no final do próximo vídeo, comente a hashtag Minato que seu comentário pode aparecer aqui. Pra estar pegando os itens, a gente vai entrar no mapa do Narsen Switch Rush. E assim que você entrar, você percebe que você tá num mapa lindo cor-de-rosa, como se fosse um parque de diversão. Mas caso você não entre nesse mapa, você pode vir na parte de Bordes, clicar aqui. E você vai ter que tá entrando nesse segundo mapa, tá bom pessoal? É só clicar em Play e você vai ser mandado pra este mapa. Pra você tá ganhando o primeiro item, é bem simples. Você só precisa tá andando nesse tabuleiro e coletar 10 itens que vão tá espalhados por ele. Pra você tá jogando, você só precisa pular onde estiver o dado ali em cima e ele vai contar um número. E aí você vai sair andando. Lembrando pessoal que agora, por exemplo, eu parei num lugar que tem dois caminhos pra gente tá seguindo. O que eu recomendo é que você dê uma olhada, que nem eu fiz agora aí no tabuleiro, pra ver aonde tem um item mais próximo. Olha, eu mostrei que tem um ali na frente, que ele pode estar mais próximo, mas tem um ali na frente também. Eu vou ter que seguir os dois caminhos de qualquer jeito, então eu vou primeiro ir reto, depois eu faço a próxima rodada pra frente. Você vai rodar esse tabuleiro algumas vezes, tá pessoal? Porque você tem que passar algumas vezes e você não consegue pegar todos os itens. Como vocês perceberam pessoal, eu consegui ali tá já bem na frente desse vestido, tá? Só que pessoal, tem um probleminha. Você precisa de ter uma quantidade certa de moedas. Cada roupinha dessa vale 30 moedinhas, assim que eu mostrei pra vocês. Só que eu só tenho 7 moedas. Ou seja, eu preciso de mais moedas pra conseguir comprar. E também porque eu preciso de mais 10 roupinhas, né? Então precisa de bastante moedas. E também a gente precisa de dados que a gente vai ter que ir comprando pra ter mais rodadas. Porque conforme a gente vai pulando, a gente precisa de dados. E aí, tudo bem? Então como é que eu faço agora pra ter essas moedas? É bem simples. Conforme você vai jogando, você pode perceber que no chão fica algumas marcaçõezinhas. Onde você pode parar numa casinha que você pode tá ganhando moedas, como você pode tá perdendo. Então é meio que uma sorte, né? Só que esse não é o melhor jeito de tá ganhando moedas. Existe um jeito muito melhor. Que são com os minigames que você vai conseguir vendo conforme você ficar aqui no mapa. Eles são aleatórios, né? Você vai ver que conforme você fica aqui no jogo, eles vão aparecendo. E aí você só precisa clicar e deixar lá esperando pra você tá jogando, tá bom? Então o que eu recomendo é que meio que você farme nesses jogos bastante moedas. Eu recomendo que você pegue mais de 300 moedas. Eu acho que 400 é um número legal. E olha, agora mesmo apareceu pra mim aqui esse pop-up pra votação. E aí você vota no que você quiser. Gente, tem alguns jogos que dão mais moedinhas que outros, mas eu não sei quais são. Tá vendo que tem a opção ali de leave? Não clica nela. Porque se você clicar, você vai tá saindo do jogo. E deixa sempre no automático enjoy, porque aí você vai sempre tá recebendo esses pop-ups de que tá começando uma nova partida pra votação. E aí você vai esperar um pouquinho que já vai tá entrando lá no minigame. Prontinho, já entrou aqui no minigame. Ele sempre explica como funciona o jogo. E sim, gente, se você ficar em primeiro lugar, é melhor que você ganha mais moedas e também ganha algumas rodadas. Isso é bem legal. Mas se você não ficar em primeiro lugar, também não tem problema. Porque você vai tá ganhando rodadas e moedinhas de qualquer jeito. Existem vários jogos. Eu vou mostrar alguns pra vocês aí que eu joguei, né? Não vou mostrar ele completo, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas tem vários jogos diferentes. O que eu achei que dá mais moedas é esse daqui. Olha, ele deu bastante moedas. Se eu não me engano, foram 40 moedas. Então, assim, foi o que deu mais moedinhas aqui. Não sei se tem jogos que dão mais do que isso. Mas eu não fiquei em primeiro lugar e ganhei bastante moedas. Mas a dica que eu dou pra vocês aqui, que eu acho que é a melhor de todas, é você tá criando um servidor privado, que é de graça. E você ficar jogando e sempre ficar em primeiro, que a chance de você ganhar mais moedas é bem maior. E aí você joga, assim, umas 10 ou 20 vezes esses minigames. Porque eles são bem rapidinhos, ainda mais se você tiver no servidor privado. E aí você foca aqui no tabuleiro, ok? E, bom, pessoal. Eu vou acelerar o vídeo, porque senão vai ficar extremamente longo, né? Só pra tá pegando o primeiro item. Mas enquanto eu tô coletando os itens, pessoal, já deixa o seu like aí no vídeo. Se você gosta de item grátis, se inscreva no canal. Estamos rumo aos 100 mil inscritos. E quando batemos a meta de 100 mil inscritos, eu vou estar mostrando o meu rostinho lindo e maravilhoso. E aí você vai ter que ficar rodando esse tabuleiro aí. Como vocês estão vendo, eu fui coletando o primeiro, o segundo, o terceiro, até chegar no 10, ok, pessoal? E assim que você chegar no 10, depois de várias e várias rodadas, ele já vai aparecer direto o emblema pra vocês. Então, olha, eu vou finalizar aqui o 9. E eu vou estar indo para o último, que é o décimo. E tá mostrando aqui pra vocês que aparece o nosso band-aid, pessoal. Olha aí, como vocês podem ver, já apareceu um band-aid pra mim. E não demorou muito não, viu, pessoal? É até bem rapidinho e foi bem divertido. Então, agora a gente vai para os próximos itens. Pra estar vendo os próximos itens, a gente vai na parte do Lady Board. Que aqui, pessoal, assim que você clicar, vai reparar que tem aqui, olha, esse item aqui embaixo e o cabelo aqui em cima. Então, vamos lá que eu vou estar mostrando como pega esses dois. Primeiro esse daqui, gente, você precisa estar atando no top 20 mil. Tá vendo que aqui tem um top 20 mil inscrito? E a gente tá com 600 mil e não sei o quê. Então, a gente precisa estar nesse top aí, 20 mil, passando essa menina que tá aqui, pessoal. Tá vendo? Que aí você vai estar ganhando esse primeiro item grátis daqui. Quer dizer, o segundo, né? Que a gente já pegou o primeiro. No caso, a gente tem que passar essa pontuação dela de 392 pontos, ok, pessoal? E a gente tá ganhando o primeiro item. E pra estar ganhando outro item, que é o cabelo, a gente precisa também estar no top. Só que no top 100 agora, que a pessoa aqui que tá como top 100 atualmente tá com 3.947 pontos, pessoal. Então, a gente deveria ter que passar essa pessoa pra estar conseguindo. Só que lembrando, a gente tem oito dias pra conseguir esses pontos. E como é que eu vou conseguir esses pontos? Pra conseguir esses pontos, você tem que ficar aqui jogando no tabuleiro. Você consegue pontos, você joga esses minigames que também te dão pontos. Então, é muito importante você estar realmente interagindo com o joguinho. Só que também tem as tasks, que eu acho que é a melhor parte. Tá vendo? Aqui, ó, tem várias tasks. E a gente tem as daily tasks. Que, olha, toda vez que você completa uma task, vai aparecer assim, rosinha. E com a parte do claim pra clicar. E aí, você ganha uma pontuação. E as tasks da semana. Que fica escrito aqui o que você tem que fazer. E as que você completou, você já consegue tá coletando. E aí, eu vou coletar as minhas aqui. E isso é muito bom, porque olha a quantidade de pontos que eu consigo. Essa é 150 e essa é 15. Então, as tasks da semana dão bastante pontos. E aí, você pode ficar aqui de olho na sua ladyboard pra ver que vai aumentando a sua pontuação e tudo mais. Tá bom, pessoal? E é basicamente isso. E aí, pessoal? Vocês gostaram desses itens? Qual você vai tentar pegar? Qual você gostou? Eu já tinha feito uma análise sobre eles. Mas eu fiquei muito feliz que o cabelo pôde ser grátis. Mesmo sendo um pouquinho difícil de estar pegando. Mas nesse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau!